Obrigado. Obrigado. Eu não consigo falar agora. Vai com uma boa ali mesmo. Empresadas e presados, estudantes, professoras e professores, técnico-administrativos, diretores, coordenadores, comunidade externa do IFPB, senhores e senhoras, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas à cerimônia de abertura do 9º Encontro Cajazerense de Matemática. O 9º Encontro vem com o presente tema, Perspectiva da Matemática como Ciência Humana. O Encontro Cajazerense de Matemática é um evento regional realizado desde 2014. Pela coordenação do curso superior de licenciatura em matemática do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologias da Paraíba, Campuz Cajazerense. Agora, em 2023, realizará a sua nona edição, sendo um evento consolidado e amplamente difundido no meu acadêmico, que o objetivo é apresentar à comunidade trabalhos de estudo na área de matemática pura e aplicada e de educação matemática inclusiva. Em virtude da realização de nossa cerimônia de abertura em formato híbrido, poderá acontecer um delay de 5 segundos, ou seja, uma diferença de tempo entre transmissão virtual e presencial. A nona edição do ECMAT vem oferecendo minicursos, oficinas, palestras, mesa redonda e apresentação de trabalhos orais, escrito, previamente analisado por um comitê científico. O seu encerramento inclui a premiação da OCZM, Olimpíada Cajazerense de Matemáticas, que o objetivo é incentivar e apoiar estudos da matemática na educação básica. Gostaríamos de agradecer às empresas parceiras que nos apoiaram nessa edição do ECMAT, que é a atual NET e a Escola Nossa Senhora de Lourdes. Convidamos a comunidade a acompanhar solenemente a execução do hino nacional. Legenda Adriana Zanotto 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 Obrigada. Boa noite a todos que estão aqui presentes. Boa noite à mesa, que está aqui de forma presencialmente e aos membros que estão de forma virtual. Como o Keliane e Júnior me apresentaram, sou a professora Nayara, ex-aluna do curso de licenciadora em matemática aqui do campus Cajazeiras e atualmente professora substituta da área de matemática. E, juntamente com o professor William, estamos à frente da coordenação da comissão da nona edição do EPMAT. E é com imensa alegria e satisfação que a gente acolhe a todos vocês que estão aqui presencialmente e a todos que estão de forma online acompanhando pelo YouTube. E, este ano, o evento é mais que especial, o primeiro evento presencial pós-pandemia. E o evento EPMAT, ele traz a temática, perspectivas da matemática como ciência humana, contribuições do passado para a compreensão do futuro. E essa temática, ela propõe a nós fazermos uma reflexão de como a matemática, ela é importante, ela é bela e ela vai bem mais além do que as equações, do que as fórmulas, os teoremas que a gente estuda. E, diante disso, desejo que vocês aproveitem ao máximo o evento que foi feito para vocês, aproveitem para compartilhar o conhecimento que vocês têm, para tocar ideias, experiências. É um momento enriquecedor, principalmente na nossa vida acadêmica, na vida acadêmica de vocês, enquanto estudantes da matemática. E, diante disso, aproveito também o momento para parabenizar e agradecer a comissão organizadora do evento, aos alunos do curso de licenciatura aqui do campus envolvido, aos professores internos, aos professores externos também que colaboraram, ao coordenador do curso de licenciatura, professor Aureliano Vidal, pelo seu apoio, ao professor Leonardo Ferreira. Ao professor Leonardo Ferreira, que é o coordenador do curso de especialização em matemática. E aproveito também o momento, e acredito que a comissão reconheça essa minha fala, de parabenizar e agradecer ao professor William, pelo seu empenho, pelo seu promissorismo, para que esse evento viesse a ocorrer. E, encerro aqui a minha fala, agradecendo mais uma vez a presença de vocês, de todos vocês, aproveitem o evento, aproveitem ao máximo, o máximo que vocês puderem, todas as atividades que vocês virão a realizar durante esses dias. E é isso, e obrigada. Obrigada, professora Nayara, pelas palavras de acolhida. E aproveitamos para agradecer também o professor doutor William de Souza Santos, que junto com a senhora conduziu, com tanto zelo, a organização do nosso evento. Convidamos agora o nosso diretor de desenvolvimento de ensino, o campus cajoseiro de ESP, o professor Edilta Holanda, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite, a magnífica reitora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba, a magnífica Meire Roberta Meire Amarinho, que nos acompanha remotamente. O nosso diretor-geral do campus cajoseiros, o professor Abinadado Silva Andrade, que também nos acompanha remotamente, ambos estão em Brasília, uma missão institucional. Rafael Lopes, representante da nossa direção de administração. A professora Nayara, coordenadora do evento, em nome da qual eu estendo o meu abraço para a terra. A todos os colegas professores, caros alunos e alunas aqui presentes. É com satisfação e com alegria que o campus de Cajazeiras vivencia o nono encontro cajazeirense de matemática. Eu tive a satisfação de participar do primeiro, se não me engano, em 2014, não é isso? Em 2014, nós estávamos aqui no primeiro encontro cajazeirense de matemática, não é isso, Geraldo? E a gente também tem a satisfação de dizer que quando esse curso iniciou, em 2011, nós estávamos aqui para ministrar aulas nas primeiras turmas, nas turmas ingressantes, com muita alegria. E a gente dizia naquela época, o professor Geraldo é testemunha disso, que esse curso ainda daria muitos frutos. E isso é verdade, o curso tem cada vez mais dando frutos, não só para Cajazeiras, mas para toda a região do Alto Sertão Paraibã, com ótimos profissionais formados em matemática. E vocês têm um desafio, nesses três dias de evento, com o tema, perspectivas da matemática como ciência humana, contribuições do passado para a compreensão do futuro. Vocês têm um desafio, como professores e como futuros professores, de trazer, ou pelo menos de quebrar o paradigma, de que a matemática é uma ciência distante, de que a matemática está no mundo das ideias. Vocês têm um desafio de tornar a matemática mais humana e mais humanizadora. Esse é o papel de vocês como educadores, porque vocês serão matemáticos, mas também serão professores. E como professores, esse é o desafio, tornar a matemática mais humanizada. Como professor de filosofia, às vezes eu tenho a impressão, professora Ana Paula, que é fruto do platonismo, essa ideia da matemática ser tão distanciada da realidade. Porque os que já pagaram filosofia sabem disso. Para Platão, a matemática, como a ciência propedeutica, ela está na base da formação do cidadão. No entanto, ela se encontra no mundo das ideias, no mundo supracessível. E não no mundo das aparências, no mundo da sensibilidade, que, segundo Platão, é um mundo que nos engana. Porque o mundo verdadeiro está na ideia. E é essa perspectiva de matemática que depois vai influenciar também a escola pitagórica e depois toda a tradição ocidental. Por isso que o desafio de vocês é trazer uma nova perspectiva. E a gente poderia até lançar um desafio para vocês. Por que não uma nova revolução copernicana no âmbito da matemática? E trazer essa matemática para a realidade, para o concreto do dia a dia, e deixando a matemática mais humanizada e mais humanizadora, como é a perspectiva da reflexão. Nesse sentido, gente, desejo boas-vindas a quem é da casa. Sintam-se à vontade para fazer um ótimo, excelente evento. Quem é de fora, eu desejo as boas-vindas, sintam-se abraçados e aproveitem ao máximo o evento. Muitíssimo obrigado. Convidamos o administrador Rafael Lopes, representante do Diretor de Administração, Planejamento e Finanças do Campus Cajazeira, para fazer seu pronunciamento. Boa noite a todos. Boa noite. Depois de uma fala tão bonita, de ajuda, tão motivadora, minha fala, na verdade, é, primeiramente, saudar a nossa magnífica reitora, Ney Roberta, a nosso diretor, a Binadab, a Egil da Holanda, a professora Nayara, né, companheiros da mesa, e saudar também o professor William, que é um amigo e uma fonte de inspiração no trabalho aqui no campus, né, porque é uma pessoa que a gente tem que se espelhar na organização dos trabalhos e no planejamento dos eventos e em tudo que a gente for fazer. Então, para o William, eu saludo todos vocês, estudantes da matemática, né, aqui presentes. Eu fico muito feliz em nosso campus, em nossa cidade, receber um evento de tamanha importância no estudo da matemática. Eu não sou uma pessoa muito amigo da matemática, né, mas eu sou admirador, né, de quem estuda e de quem tem essa afinidade. Apesar disso de ser formado em administração e lidar com números todos os dias aqui no campus, a matemática é um pouco mais complicada, a matemática pura. Mas, assim, é muito gratificante poder fazer parte, mesmo que um pouquinho, dessa organização, né, desse evento tão importante e tão enriquecedor para a vida de todos vocês, estudantes. E, então, eu fico muito feliz e quero que vocês possam aproveitar ao máximo esse momento, né, que é um, esse momento importante aqui do campus, e que vocês possam sugar e aprender, né, com os profissionais que vão falar e com os professores do nosso campus, professor de fora, que contribuem todos os dias na vida de vocês, estudantes. Certo? Convidamos também o professor Abinandade Andrade, diretor-geral do IFD, campus Cajoselis, para fazer o seu pronunciamento. Boa noite, pessoal, espero que vocês estejam me escutando bem. Cumprimentar aqui nossa professora Nayara, coordenadora, nosso diretor de ensino, Regílio da Holanda, Rafael, nosso diretor de administração substituto, e a nossa magnífica reitora. Primeiramente, gostaria de dizer que o nosso desejo era estar presencialmente junto com vocês, mas por uma missão do nosso Instituto Federal da Paraíba, por uma missão do nosso campus Cajazeiras, nós não pudemos. Estamos aqui em Brasília, e eu ainda espero essa semana participar das atividades, de algumas atividades do Encontro Cajazeirense de Matemática, e levar boas notícias para o nosso Instituto Federal e para o nosso campus Cajazeiras. Eu sempre digo que nós temos uma força, e neste ano, principalmente, nós demonstramos essa força em nossos eventos, e o que falar do Encontro Cajazeirense de Matemática, que já saiu do encontro simplesmente de uma cidade, e já está almejando, já está aí em um evento regional. E nós temos planos audaciosos para esse evento, e nós transformarmos essa ação, essa semana, em um evento nacional, por que não assim dizer? Então, eu desejo um evento muito bom para todos os participantes, parabenizo também a nossa equipe de professores da matemática, que tem feito a cada evento algo diferente, algo grandioso, e nós estamos muito felizes com mais uma realização desse evento. Então, fiquem aqui as minhas palavras, o meu abraço virtual, sinta-se abraçado por nós, mas ainda essa semana estaremos aí presentes, participando de algumas atividades. Um forte abraço, e desejo um excelente evento a todos. Muito obrigado. Obrigada, professora Maria Roberta, pela sua presença no nosso evento. Agradecemos também a colaboração dos intérpretes de Libras, Emmanuel e Maria Luíza, que estão tornando o nosso evento mais acessível. Agradecemos também as pessoas que compuseram a mesa de abertura do nono Ekimat, e que agora será desfeita. Na noite de hoje, vamos contar com a palestra de abertura, que será ministrada pelo professor, doutor Carlos Eduardo Matias Mota. Carlos Matias Mota é doutor em matemática pela Universidade Federal de Rio de Janeiro, Marge, em instituição em que concluiu seu mestrado em 1989. Atualmente, é professor associado do Departamento de Matemática Aplicada, GMA, da Universidade Federal Fluminense. Desenvolvedor do Drumar, uma metodologia de ensino de matemática para deficientes visuais que utilizam apenas sonhos e atividades potentes. Atua nas áreas de avaliações em larga escala, elaboração de ínteis, interpretações pedagógicas, elaborações de matrizes, interpretação de escalas de proficiência, história e filosofia da matemática, membro do grupo de discussão de reformas das matrizes do Saeb Matemática. Ele também é membro do grupo de pesquisa MUSMAT, da UFRJ, na área de música e matemática. É músico profissional pela Ordem dos Músicos do Brasil, OMB, baterista, e é o coordenador do programa Matemática Humanista, Facebook, Youtube, Instagram e Twitter, que atua na divulgação da filosofia humanista, da matemática e suas implicações em ensino, aprendizagem, avaliação e currículo. Bem-vindo, professor Carlos Eduardo Matias Mota. Obrigada. Vocês estão me ouvindo bem? Eu queria pedir para vocês, por gentileza, compartilharem a minha tela. Ah, maravilha, obrigado. Bom, inicialmente, eu gostaria de saudar a professora Mary Roberta, reitora do IFPB, o professor Abinadab, diretor, os professores William, que tão gentilmente me convidou junto com a Kícia Carvalho, para poder participar da semana. É uma honra estar aqui com vocês. Queria também saudar a professora Nayara, o professor Rafael, o professor Regildo, e destacar a felicidade que eu sinto verdadeiramente por estar com vocês aqui, debatendo um tema que é um tema que vem ocupando a minha agenda de vida nos últimos anos, eu diria. Então, a gente falar sobre perspectivas da matemática como uma ciência humana é algo profundamente importante, na minha forma de ver. E essa complementação, as contribuições do passado para a compreensão do futuro. Eu queria propor a vocês também, além, naturalmente, das contribuições do passado para compreendermos o futuro, eu queria talvez sugerir também, a minha fala também vai trazer uma outra mensagem, que é compreender o passado para contribuirmos com o futuro. Então, a minha fala, ela tem uma dimensão muito forte no sentido do que nós podemos fazer em prol de um futuro melhor. Um futuro de paz e um futuro mais promissor para a humanidade. Então, vamos começar. Futuro do pretérito. Esse é um tempo de conjugação verbal que a gente aprende na escola, logo cedo, lá no ensino fundamental. É aquele tempo que fala do poderia, faria, iria, aconteceria. Ele é um verbo que... É um tempo verbal que expressa incerteza e que pode expressar indignação e utopias, irrealidades, exercícios do que nós podemos fazer em relação ao futuro que a gente espera que seja melhor. O que poderia ser o nosso futuro? Então, eu não acho que a gente deva olhar para o passado de uma maneira muito determinista, no sentido de que ele vai determinar completamente o nosso futuro. Eu acredito na humanidade. Eu acredito no nosso poder de aprendermos com o passado e nos reposicionarmos em favor de um futuro melhor. A gente precisa pensar sobre uma coisa muito importante. Nós trazemos dentro de nós uma possibilidade de futuro. cada um de nós, cada um de vocês que me assistem agora, carregam um futuro dentro de vocês. E a gente não pode esquecer desse futuro. Então, a pergunta mais comum que eu vejo quando a gente fala sobre filosofia da matemática, que é a minha área, em geral, as pessoas falam o que é matemática, Carlos? O que é matemática? Hoje a minha fala ela não vem falar sobre o que é matemática ou sobre o que deixa de ser. Eu queria falar com vocês hoje sobre o que poderia ser matemática também. Então, eu quero convidar vocês a embarcarem em um barco de utopia e um barco pensando sobre o futuro e um futuro esperançosamente melhor. eu quero convidar vocês a virem comigo nessa reflexão. Eu vou falar de coisas que aconteceram nos últimos 200 anos, 200 e poucos anos e até coisas anteriores que impactam o nosso modo de vida até hoje. algumas dessas coisas são muito tristes, algumas coisas são pesadas, são desagradáveis, mas a gente precisa olhá-las de frente porque boa parte da tragédia humana reside hoje no nosso péssimo hábito de talvez nos acostumarmos ou deixarmos de perceber tragédias que cotidianamente nos assaltam. Coisas tristes que poderiam ser vistas com mais estranhamento. A gente naturalizou a fome, a gente naturalizou a solidão, a gente naturalizou o desrespeito ao outro, a gente naturalizou a competição, a falta de empatia, o horror, o preconceito e a gente precisa de alguma maneira ver a matemática não como uma disciplina ou um corpo de conhecimento, aquilo que vai ser ensinado pelo professor, mas também e sobretudo, eu diria, como um caminho, como uma via para a humanidade se aproximar, se abraçar. Então, a minha utopia tem um nome e o nome dessa utopia é abraço. Eu quero falar com vocês sobre dois séculos muito importantes na história da matemática. Na verdade, o século XVII foi um século muito importante também, mas eu queria começar falando dos séculos XVIII e XIX que são séculos que eu escolhi para delimitar minha fala, senão eu ia ficar aqui até amanhã falando com vocês. No século XVII a gente teve uma uma contribuição muito relevante, muito importante, na verdade, na filosofia da ciência. A gente teve, passou pelos séculos XVI e XVII por uma revolução científica muito significativa. Boa parte dessa revolução científica se justificou pela expansão e pelas invasões coloniais que se deram a partir do século XVI. Então, boa parte da matemática, da geometria, da trigonometria, principalmente, por exemplo, da álgebra, etc., ela se desenvolveu à luz de uma perspectiva de uma expansão colonial. A gente não pode se esquecer disso. E uma obra fundamental, ela foi escrita por um matemático que vocês conhecem muito bem, já ouviram falar dele com certeza, que é o René Descartes. O René Descartes, ele, no século XVII, escreveu um livro que mudou a história da ciência. Eu vou falar um pouco sobre isso com vocês. Na verdade, esse livro chama-se O Discurso do Método e ele orientou o fazer científico de uma maneira que a gente segue de uma maneira muito fiel até hoje, que é como a gente entende, como a gente se organiza em torno da solução de um problema, como a gente aborda esse problema, a fragmentação da resolução do problema em etapas, da mais simples para mais complexa. Então, nesse livro chamado O Discurso do Método, o Descartes dá um exemplo ao final do livro, um exemplo na geometria. ele usa a geometria para uma abordagem segundo esse método que ele estava propondo. E esse livro chamou-se La Geometrie, que é a geometria, e foi uma das referências centrais do que a gente hoje chama de geometria analítica. Então, coisas que a gente aprende nos cursos de matemática, geometria analítica, a gente fala que uma circunferência tem uma equação, e a gente aponta para aquela equação e fala essa equação define uma circunferência. Então, esse tipo de abordagem algébrica aos objetos geométricos, ou vice-versa, uma abordagem geométrica a equações algébricas, se deram nesse momento do século XVII. E isso revolucionou, inclusive, o cálculo. O cálculo que surge na segunda metade do século XVII foi muito influenciada por essa obra do Descartes, pelos trabalhos do Fermat também, os trabalhos de Newton, de Leibniz, por exemplo, foram trabalhos que fizeram um uso muito fundamental dos trabalhos de Descartes e Leibniz. O que acontecia nos séculos XVIII e XIX? a gente teve nesses dois séculos um grande evento de natureza socioeconômica chamado Revolução Industrial. Na verdade, foram várias revoluções industriais que se deram ao longo desses séculos. E dentro desse processo de revolução, de reposicionamento industrial, essa visão de ciência contribuiu completamente para uma ideia da ciência, da industrialização para o progresso humano. Então, a ideia da ciência como algo que necessariamente implicaria em um progresso para a humanidade. Então, todas aquelas novas organizações econômicas, sociais, as relações de trabalho. Então, no século XIX foi a explosão do capitalismo, do liberalismo, essa foi aquela utopia do progresso, invadiu e foi muito peculiar ao século XIX. Então, esse era um momento, digamos assim, importante para eu poder situar para vocês. Os séculos XVIII e XIX foram séculos onde a Europa, naturalmente, era o centro, o centro de todas as práticas científico-matemáticas da ocasião. isso considerando-se as relações de poder que foram situadas pelos processos coloniais. Então, quer dizer, quando a gente olha, por exemplo, a Revolução Científica, essa Revolução Científica chegou aqui em algum momento e ela foi trazida de caravela. A gente vai falar sobre isso daí. Mas, assim, no século XVIII, a gente começa a ver as aplicações do cálculo ao mundo físico, aos processos de industrialização. Então, a gente começa a ver estudos sobre equações diferenciais, os problemas da onda, do calor, que eram problemas que estavam intimamente relacionados ao processo de industrialização. Então, o século XVIII trouxe um grande avanço matemático em termos de aplicações daquele cálculo que havia sido elaborado no século XVII, mas que ainda era muito preliminar, era muito introdutório, algumas ideias ainda não estavam plenamente compreendidas ou bem fundamentadas. Então, houve muitas críticas na ocasião do século XVIII, principalmente de um matemático chamado George Berkeley. ele escreve um livro chamado O Analista e aí ele faz muitas críticas ao cálculo de Newton e de Leibniz nesse livro. E era uma crítica que se colocava diante de uma eventual aproximação do conceito de número e da geometria nos termos de cálculo que eram colocados por Newton e por Leibniz. Então, isso foi uma desde a antiguidade essa relação entre geometria e número ela esteve no centro de debates muito importantes. Então, esse é o livro que eu falei com vocês do Descartes é o Discurso do Método e um apêndice desse livro que é o La Geometrie A Geometria. Só para vocês terem uma ideia eu vou falar rapidamente aqui para vocês todo mundo aqui conhece a regra dos sinais não conhece? Pessoal que está na plateia assistindo aquela coisa do menos vezes menos dá mais essa é uma regra famosa que sempre traz muitas dúvidas na escola para os estudantes para os estudantes então assim essa é uma regra super complicada para a gente entender porque que como é que a gente pode entender uma dívida vezes uma dívida virar um crédito essas coisas sabe então só para vocês terem uma ideia só no final do século XVIII e na virada para o século XIX é que a regra dos sinais ela foi plenamente compreendida matematicamente e essa compreensão foi feita em termos geométricos os números complexos foram também compreendidos na mesma ocasião isso é só para vocês terem uma ideia de que a regra dos sinais entre números inteiros ela é uma coisa que é muito peculiar à escola mas ela é quase que prima ou irmã de uma outra natureza numérica que é a do número complexo no final do século XIX eu diria para vocês que boa parte da produção matemática que foi realizada no século XIX e no início do século XX se deu no sentido de formalizar práticas matemáticas que eram feitas no cálculo na geometria e nos conceitos de número então por exemplo o pessoal que estiver aí na plateia que tenha estudado já análise por exemplo ou tenha feito um curso de álgebra elementar talvez tenha visto um conjunto de axiomas chamado axiomas de piano que estrutura o conjunto dos números naturais esses axiomas eles foram construídos em 1889 só para vocês terem uma ideia então isso é algo que mostra como que nessa época no final do século XIX toda aquela na verdade o século XIX trouxe questões interessantes na matemática as geometrias não euclidianas por exemplo ou até aritmética envolvendo o infinito por exemplo nos trabalhos de Cantor então quando a gente vê uma geometria que não é euclidiana o professor Regildo falou sobre platonismo na fala dele então por exemplo a geometria de euclides era para os platônicos uma certeza da matemática é como algo a priori da humanidade a matemática ela é algo anterior ao homem já está lá diria Platão apontando para cima no centro lá do quadro a escola de Atenas então ele fala assim nossa a matemática já está lá né já está toda feita e e isso é uma coisa assim que a gente precisa conversar a respeito e a gente vai falar a gente vai falar aqui então essa 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 revisão é que foi feita sobre o conceito de número ou sobre até a própria geometria quer dizer assim era necessário um entendimento porque a geometria começava a sair de uma de uma certeza do espaço de como é o espaço físico do mundo né e começava a surgir uma outra geometria quer dizer a geometria de Euclides aquela geometria que a gente aprende na escola não é a geometria é uma geometria né o conceito de número potencialmente quando você olha para o infinito e vê um infinito maior do que outro e que não é comparável com o outro então são coisas que começam a a trazer certas certas questões e inseguranças então no século 19 buscou-se formalizar esses conceitos foi um um momento em que os matemáticos tentaram entender ou estruturar o conhecimento matemático de modo a torná-lo consistente então quer dizer não é nem uma questão do que é verdade ou não mas o que é consistente né então uma uma coisa que foi muito importante justamente feita por esses matemáticos das universidades de Göttingen e Berlim é foi uma 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 revisão da análise francesa é no século 19 é usando épsilons e deltas e tal então aquela o conceito de de limite por exemplo que a gente aprende em cálculo a limite quando x tende a zero aquelas coisas isso foi feito nessa época pelo Weistras por exemplo quer dizer o Weistras é esse matemático né que era professor na Alemanha e ele foi muito responsável por esse momento né que foi chamado de aritmetização da análise uma algebrização da análise é como se fosse uma um momento em que a análise ela ganha um nível de rigor mais intenso sabe e esse matemático Felix Klein ele foi alguém que teve muito destaque principalmente no início do século 20 eu vou falar com vocês já já sobre ele e aí isso tudo configurou um padrão do que a gente chama hoje de matemática pura quando a gente vê a matemática pura a gente fala que alguém é matemático puro ele basicamente trabalha ainda muito na perspectiva dessa leitura de rigor da escola alemã do final do século 19 e há dentro desse modelo foi feita uma total desvinculação assim do número e da geometria e bom uma uma questão filosófica muito importante né é que no final na verdade em meados do século 19 na segunda metade do século 19 a matemática ela começa a ser vista e é defendida como uma base para todas as ciências foi um termo que o professor Regildo usou do propedeutico né daquele do introdutório de uma de uma visão da matemática como uma uma base para todas as ciências e uma uma certa divulgação que a gente chama de positivismo né que o único verdadeiro conhecimento da humanidade é o conhecimento científico né o conhecimento positivo é o conhecimento científico objetivo e rigoroso então essa foi uma filosofia que ganha força na segunda metade do século 19 e que vê a matemática como uma base de tudo uma base de toda ciência e que divulga que o conhecimento humano verdadeiro é o conhecimento científico a partir desse momento eu confesso que eu começo já a me separar bastante eu sou um crítico muito grande tanto do platonismo como do positivismo mas as coisas ainda ficariam piores na virada do século 20 uma uma revisão quase do positivismo seria teria lugar muito forte principalmente em Viena na Alemanha na França também em parte e a gente vai falar sobre isso do movimento neopositivista tá então no início do século 20 essa utopia do progresso não a industrialização ela ela era o sonho era um século do sonho a Europa no século 17 tinha no Reino Unido né na o que a gente chama de Inglaterra hoje é no Reino Unido era o centro era o centro do século 19 né era o centro a grande referência na Europa e essa referência de progresso atravessou desde os setores mais capitalistas e até aqueles mais progressistas relacionados às classes trabalhadoras que eu chamo aqui de socialistas quer dizer essa utopia do progresso e do industrialismo acaba sendo comum a todo mundo todo mundo compartilhava essa ideia de que o século de que a industrialização e a ciência normativa a física de Newton aquela física determinista que você sabe aonde vai estar o móvel num instante T igual a tanto é aquela visão da física de médio porte mas que no final do século 19 começa a a perder força diante de novas teorias sobretudo da física quântica a gente teve a gente teve um físico muito importante do período chamado Max Planck o Planck ele ganhou um Nobel no início do século 20 por causa dos seus trabalhos na física quântica então era um momento como na matemática havia uma transição forte na questão do número na questão da geometria e etc na física a gente tinha uma transição da física de Newton para uma física quântica então era um momento eu não vou chamar de uma crise intelectual mas era um momento de desconforto intelectual só para vocês terem uma ideia a teoria geral da relatividade ela é publicada em 1905 então a teoria Einstein por exemplo na ocasião ele era professor da Universidade de Berlim ele publica a teoria geral da relatividade em um momento de transição então era um momento onde havia dúvidas assim sobretudo entre os físicos principalmente matemáticos entre essa essa visão anterior ali na primeira metade do século 19 e aí a esse novo momento que então se colocava bom no ponto de vista político a gente tinha assim não só na Europa mas se a gente olhar porque a gente chama de hoje de Oriente Médio ou até para a África para o Norte da África havia naquela região ali da Europa Mediterrânea também com o Norte da África e a Europa também meridional mais ao Norte diversos impérios que tinham muitas assim muito grandes a gente tinha o Império Alemão no centro da Europa o Império Austro-Húngaro um pouco mais ao Sul o Império Otomano que era um império enorme que tomou boa parte do mundo assim no Norte da África chegou ali do Marrocos até a Península Ibérica tomou boa parte da Europa da Europa assim Mediterrânea e mas era um império que estava em queda nesse momento assim mas ele ainda era muito grande mas dentre esses todos que estão aí o Império Otomano era um que ali no início do século XX ele estava já perdendo muita força né e a gente tem naturalmente o Império Britânico né a República Francesa e a Itália eram grandes rivalidades de grandes potências o momento de sonho de utopia o progresso a ciência a industrialização a Europa próspera e é de repente a gente começa a ter problemas porque um dos pontos aí de 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 crise foi justamente o Império Otomano quando ele começa a perder a força é o Império Alemão o Império Austro-Húngaro ali eles tiveram uma uma um processo de colonização mais tardio quando a gente compara é ao que aconteceu com 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 França Inglaterra e e Península Ibérica por exemplo então a a colonização alemã é a expansão ela ela foi mais atrasada e aí havia um um interesse muito grande né do Império Alemão em ter uma presença no norte da África justamente com a queda e com o enfraquecimento do Império Otomano e o o norte da África ali no no Marrocos era era um ponto muito interessante porque havia já apontamentos de óleo petróleo etc então eram eram coisas que eram importantes é para a ocasião e esse crescimento esse cruzamento de múltiplos interesses acaba gerando uma corrida armamentista acentuada que começa em 1908 então uma corrida de desenvolvimento tecnológico o desenvolvimento tecnológico muito grande e com isso a matemática ela ela ganha assim uma um destaque olha a matemática é a base de todas as ciências então a gente tem que se preocupar com com matemática mas a gente tem que se preocupar também com o ensino de matemática porque por exemplo se você tem uma corrida armamentista e você repentinamente você vai receber milhares às vezes milhões de jovens para manipularem armas e equipamentos sofisticados eles tem que ter uma formação por exemplo em matemática então em boa parte da Europa os programas de alistamento militar eles foram aumentados para três anos e nesse período vários sistemas de ensino em escala para poder capacitar a formação em matemática foram desenvolvidos nessa época então havia uma grande preocupação em formar pessoas com conhecimento matemático para trabalhar e poder dar conta dos seus deveres militares digamos assim e aí nessa época o Felix Klein aquele matemático que eu tinha falado ele escreve dois livros importantes chamando atenção para a questão do ensino de matemática e foi uma época de ouro quer dizer era um momento de acirramento de disputa de rivalidade imperial e por exemplo na América o primeiro carro da história que foi esse modelo T em 1908 ele foi o primeiro carro feito em série feito em massa na história só para vocês terem uma ideia então imaginem uma virada de século onde o motor a explosão a combustão ele foi inventado o carro o avião quer dizer tudo isso é nessa virada do século 19 para o 20 e isso foi um momento de profundo investimento em matemática e seu ensino então só para vocês terem uma ideia a famosa comissão internacional de instrução matemática que é o ICMAI ele foi fundado em 1908 em Roma pelo Felix Klein que foi seu primeiro presidente então para você ver uma ideia do momento uma Europa rica próspera acreditando no progresso e na ciência se armando investindo numa matemática que numa perspectiva de um desenvolvimento tecnológico em boa parte para dar conta de fins bélicos olha isso e aí a primeira ação que esse esse comitê essa comissão fez foi um estudo geral sobre as tendências de ensino de matemática em vários países do mundo no Brasil durante o século XX assim na primeira metade do século XX a gente teve duas grandes reformas aqui no Brasil uma em 31 que foi a reforma campus e uma em 42 que foi a reforma capanema em ambos em ambas as reformas um professor do colégio Pedro II que fica no Rio de Janeiro o professor Euclides Roxo teve uma influência muito importante e o Félix Klein foi uma grande influência para o Euclides Roxo então aquela visão essa matemática do Ickmai essa matemática desenvolvida criada no início do século XX chega aqui no Brasil com atraso de mais ou menos uns 25 anos por aí 25 anos depois chega aqui no Brasil de uma maneira mais institucional digamos assim tá então aí tem uma tem uma colocação do Roxo que eu não vou ler tudo só vou ler essa parte amarelo que ele fala assim os conhecimentos matemáticos eles armam o homem para a vida a matemática é a base de todos os conhecimentos humanos ninguém pode discutir o valor prático de tal disciplina então a gente vê nessa fala do professor Euclides Roxo uma perspectiva positivista forte a matemática como base de todos os conhecimentos humanos isso é muito positivista e isso mostra o momento como que a matemática era vista em uma época ela vista de uma maneira para desenvolvimento de tecnologia para desenvolvimento da indústria e de uma certa maneira um conhecimento puro um conhecimento na verdade verdadeiro da humanidade essa era a colocação feita até aí mas a tragédia chega em 1914 quando a primeira guerra mundial tem início então em primeira em 1914 começa a primeira guerra mundial e aí a gente teve dois blocos dois blocos importantes na verdade esses blocos foram se modificando ao longo da guerra mas um primeiro que foi a tríplice aliança que foi quem perdeu a guerra que foi a Itália o império alemão e o império austro-húngaro e a tríplice intente que foi quem ganhou o Reino Unido a França e a Rússia durante a primeira guerra os impérios russos russo e alemão perderam muitos territórios o império russo por vários motivos mas a Rússia ainda passou por uma por uma revolução em 1917 que é meio que uma continuação da primeira guerra mundial dentro da Rússia que foi a revolução de Lenin a revolução socialista de 1917 então essa foi algo que foi muito importante e que curiosamente a Alemanha contribuiu para essa para essa para essa revolução de 1917 russa apesar de serem inimigos ela ela ajudava ajudou financiou em boa parte os movimentos do Lenin na revolução de 1917 numa tentativa de que a Rússia saísse da guerra e ela a Alemanha ajuda a Rússia sai da primeira guerra e enfraquece lá o lado de lá mas isso acabou não acontecendo os Estados Unidos entram na guerra em 1915 e aí as coisas complicam aí a Alemanha perde o Império Austro-Húngaro é totalmente dizimado o Império Otomano também é totalmente dissolvido e é formado uma liga de nações e um tratado que foi o tratado de Versalhes que veio para organizar olha só quem ganhou quem perdeu agora tem que pagar os custos disso aí quem perdeu tem que pagar e aí veio a questão da descolonização e aí foi um processo político muito complicado dentro da Alemanha em 1918 é criado uma república constitucional que foi chamada república de Weimar foi uma república importante foi um momento bastante interessante da história alemã entre principalmente entre entre 1920 e 1929 foi um momento curioso próspero na Alemanha muita cultura artes e ciência então mas nesse período e durante a primeira guerra as pesquisas matemáticas elas acabaram envolvendo né elementos da física atômica da física nuclear da física quântica a mecânica quântica aí com Heisenberg né em 32 ele ganha um Nobel né por conta dos seus trabalhos na mecânica quântica então aí vários quem viu esse filme Oppenheimer que passou recentemente aí nos cinemas né o Rutherford o Bohr o Frank quer dizer esses são o Schrödinger o Dirac o David Hilbert esses são físicos e matemáticos muito importantes né do século XX e que é é estavam trabalhando é durante o período com é é objetos de conhecimento com um fazer matemático que dava conta de estudos da física tá a gente ainda teve o neopositivismo que eu falei pra vocês é que veio já do início do século XX que é identificar matemática com a sua representação formal a gente chama também de formalismo dentro da matemática como se fosse uma estrutura como se a matemática fosse um jogo manipulativo um jogo dedutivo a matemática é um jogo né enquanto Platão via a matemática como um corpo de conhecimento que vivia em um mundo externo anterior à humanidade né o formalismo não ele é um jogo humano mas é um jogo onde nada que é da humanidade importa não importa intuição não importa emoção não importa história não importa a filosofia importa apenas o jogo matemático o jogo do rigor a dedução e etc então essa é uma visão de matemática que ganha muita força durante esse período aí aí tem o período entre guerras entre a primeira e a segunda guerra mundial quer dizer a revolução russa que foi uma revolução onde a classe trabalhadora foi a grande vencedora ela acabou trazendo outras perspectivas para os trabalhadores europeus imaginem vocês assim a Europa entrou em guerra e aí tem uma Alemanha destruída a gente teve países destruídos nações impérios destruídos de joelhos as gerações trabalhistas não eram muito boas né então por exemplo uma um dos eslogans da época era assim você quer direitos ou emprego eu não sei se vocês já ouviram isso aí na vida de alguém já ouviu isso vocês querem direitos ou emprego é isso daí eu não estou falando do Brasil não estou falando da Alemanha tá isso aí aconteceu lá e aí havia digamos assim os países que ganharam a primeira guerra né eles concederam é direitos trabalhistas na França no Reino Unido porque eles foram países vencedores na primeira guerra e eles tinham uma estrutura melhor de negociação agora nos países derrotados as classes dominantes ela 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 não queria negociar com o trabalhador né ela queria explorar o trabalhador pra tentar sobreviver e aí foram feitas duas tarefas uma usar milícias locais grupos armados locais pra poder controlar e oprimir as pessoas e criar um mito uma ilusão chamado o perigo vermelho ah o comunismo essas coisas aí então não sei se vocês já viram isso eu tô falando da Europa tá inacreditável né como as coisas foram repetidas aqui então o que acaba acontecendo a gente tem em 1929 a gente teve um grande problema nas bolsas americanas assim que afetou o mundo inteiro foi uma começou a quebrar as empresas mundo afora e a a a Alemanha ela foi muito afetada a Alemanha que havia perdido a primeira guerra que foi muito desfavorecida no tratado de Versalhes porque grosso modo é ela que começa a guerra e ela foi muito punida né por ser a grande derrotada e ela começa a sofrer mais ainda com as crises externas que vinham de fora e aí começam discursos nacionalistas de ódio dentro da Alemanha né e não só na Alemanha na Itália na Espanha quer dizer que era um momento é de de crise e que aquela visão da negociação etc isso não era visto como algo que fosse resolver então a a classe dominante né desses países perdedores né colocaram esse discurso de que é essas coisas tem que ser combatidas e você precisa de uma de uma ditadura você precisa de alguém que concentre todo o poder né então começa e aí a gente tem é na Itália a ascensão fascista né de Mussolini em Portugal de Salazar na Espanha do Franco na Alemanha de Hitler né a República de Weimar cai em 33 quando Hitler ascende né no partido nazista já ao nível do governo alemão né e isso tudo acaba criando um caos quer dizer governos de extrema direita começam a tomar toda a Europa isso é uma coisa muito complicada e aí boa parte daqueles cientistas que trabalharam no final do século 19 Einstein Bohr vários matemáticos Curran Albert Einstein esses caras todos eles fugiram da Europa eles viram que as coisas iam iam ruir é e eles estavam partindo para uma nova guerra então houve uma grande fuga de cientistas alemães principalmente né franceses é húngaros é foram ali daquela da região que hoje a gente chama de Hungria na Europa vários fugiram e vieram para os Estados Unidos Canadá Dinamarca e etc né então aí estão alguns é dos matemáticos e físicos famosos foram foram dezenas assim um caso muito triste que aconteceu foi quando em 33 a juventude nazista queima livros esse foi um período muito triste da história jovens jovens como vocês aí que estão me assistindo jovens como vocês né cegos por um fanatismo começam a queimar todos os livros que eram que falavam sobre liberdade que falavam sobre justiça e qualquer coisa que fosse contra né a a a ordem nazista isso era queimado né tantos autores que foram que foram perseguidos assim isso é uma coisa muito triste um momento muito triste da história a segunda guerra mundial começa em 39 né os alemães criam uma fake news lá eles falam que foram atacados pelos poloneses eles tinham uma estação de rádio né e eles disseram que foram os poloneses que destruíram quando foram os próprios alemães que inventaram os próprios alemães destruíram a estação de rádio disseram que foram os poloneses e Hitler usa essa mentira pra invadir a Polônia em poucos dias a Polônia foi arrasada por um ataque relâmpago uma coisa bárbara horrorosa a segunda guerra mundial as armas as bombas eram muito mais poderosas do que na primeira então e uma outra coisa curiosa é que se a gente lembrar por exemplo todo mundo que está me assistindo já ouviu falar na revolução francesa então a revolução francesa tinha um lema que era fraternidade igualdade e liberdade esse era o lema da revolução francesa que aconteceu no final do século 18 aí quando Hitler invadiu a França Hitler invadiu a Alemanha invade a França em 1940 e a primeira coisa que Hitler faz é trocar o fraternidade igualdade liberdade por trabalho família família e pátria então eu queria perguntar para vocês se vocês já viram isso em algum lugar eu estou falando da Alemanha de Hitler tá eu estou falando da Alemanha queridos sim eu estou falando da Alemanha nazista mas é inacreditável então em boa parte por exemplo eu diria para vocês que os Estados Unidos eles crescem como uma a grande potência da matemática no mundo é pelas contribuições daqueles cientistas que fugiram da Europa muitos vieram para os Estados Unidos e também pela enorme reorganização industrial que se deu durante a segunda guerra mundial então aí tem os tempos modernos do Chaplin por exemplo uma coisa curiosa que faz uma crítica a esse momento da história só para vocês terem uma ideia esse é um gráfico do desemprego na Alemanha entre 1910 e 1960 percebam isso aqui em em 1900 em em 1929 e 1929 que é aqui olha é quando tem a a queda na bolsa lá nos Estados Unidos o desemprego na Alemanha olha só ele vai lá para cima aqui é quando Hitler assume o poder e essa política nacionalista brutal né faz com que o desemprego caia mas uma coisa ilusória começa a aumentar de novo e aí em 1939 começa a segunda guerra mundial e aí reparem como que a partir quando o gráfico deixa de ser vermelho e começa a ser azul é quando é quando justamente no começo da segunda guerra mundial e você vê que o desemprego despenca durante a segunda guerra mundial aí eu queria perguntar para vocês por que vocês acham queridos e queridas que me assustam que me assistem aí por que vocês acham que o desemprego na Alemanha caiu tanto durante a guerra porque todo o país né começou a criar subempregos para uma indústria que ia para a guerra roupa tecido toda a infraestrutura e para mim a parte de armas isso era feito isso movimentou a Europa de uma grande maneira então perceba uma coisa a guerra foi uma saída em certos termos para a Europa nesse período né foi um evento que ajudou digamos assim em um certo sentido muito cruel da palavra a a dimensão econômica não a social mas a econômica em certos sentidos né e aí o que eu quero dizer para vocês assim é que as guerras os conflitos a competição sempre foram propulsores né de uma divulgação da matemática como uma 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 ferramenta básica indispensável ao desenvolvimento científico e a geração de riquezas esse esse discurso da matemática como algo neutro e que é de uma ciência do desenvolvimento tecnológico isso isso sempre foi assim e aí eu vou eu vou trazer para vocês o seguinte o Heisenberg que ganhou o Nobel com a mecânica quântica entre 42 e 45 ele trabalhou com com um outro cientista que trabalhou com a fissão nuclear e eles estavam na Alemanha trabalhando possivelmente em um projeto que construiria a bomba atômica alemã e aí eu digo para vocês tanto na Europa como nos Estados Unidos cientistas se reuniram especificamente em torno de fins militares então pela primeira vez assim de uma maneira extremamente específica um grupo de cientistas ou vários grupos de cientistas se reúnem para fins militares desenvolverem tecnologias bélicas nos Estados Unidos o projeto Manhattan construiu uma bomba atômica duas bombas atômicas em 27 meses Hiroshima e Nagasaki foram alvos de duas bombas atômicas um total de mortos próximo a 200 mil pessoas então vejam o que eu estou dizendo 200 mil mortos um grupo de matemáticos reunido reunido para construir uma bomba atômica e aí eu pergunto para vocês desenvolvimento científico geração de riquezas isso é uma contradição isso é uma contradição a matemática foi desenvolvida pela ambição pelo desejo de matar o outro em boa parte da sua história isso é muito triste isso é uma lição do passado que a gente precisa compreender para mudar o futuro e aí quando a segunda guerra mundial acaba criam a ONU a organização das nações unidas como se fosse uma uma liga das nações no final da segunda guerra mundial a Unesco para lidar com a educação o banco mundial é criado em 44 no final também quase no final da segunda guerra mundial um fundo monetário internacional para dar conta da conta de ajudar quem os países europeus então foi criado um fundo o FMI que a gente chama para apoiar os países do primeiro mundo sendo que o dinheiro que esse fundo teve e usou para levantar as economias da Europa foi e também nos Estados Unidos foi usado como foi usado a partir de recursos saqueados dos continentes africano hoje que a gente chama de sul americano América Central então foi o terceiro mundo que financiou isso daí tudo então e teve outras guerras a guerra fria a guerra do Vietnã tantas crises e eu digo para vocês nunca houve na década de 60 do século passado nunca houve tantos recursos para pesquisas em matemática financiada pelas forças armadas pelo exército até no Brasil as forças armadas americanas financiaram pesquisas em matemática pura no Brasil na década de 70 o governo dos Estados Unidos financiou dois terços das pesquisas realizadas no país foram 5 bilhões de dólares por ano foram empregados mais de um milhão de cientistas e engenheiros para fins bélicos bélicos aí vem a corrida espacial quem vai chegar primeiro na lua aquela história toda e aí na matemática o que estava acontecendo nessa época no meio da década de 50 havia um grupo de matemáticos boa parte franceses que contribuíram muito com uma referência do fazer matemático positivista neopositivista estruturalista seco árido formalista que é o grupo Nicolas Burbaqui parece o nome de uma pessoa mas foi um nome criado de um pseudônimo para um grupo que foi na verdade abrigou vários matemáticos diferentes em várias épocas e aí essa visão do Burbaqui essa visão formalista acaba alcançando as escolas no mundo inteiro aqui no Brasil também chegou que foi o movimento da matemática moderna isso é um papo para um outro dia e esse movimento da matemática moderna chega no Brasil no seu auge durante a ditadura militar destacando o período que vai de 64 até 72 foi um momento muito forte da matemática moderna no Brasil quer dizer houve uma confluência grande entre o movimento da matemática moderna e o empoderamento das instituições militares os institutos tecnológicos militares o ITA o IME essas coisas até hoje o pessoal fala o IME e ITA são instituições militares poderosas isso aí é um é um discurso que vem que vem dessa época naturalmente os militares quando no governo eles não iam dizer que os institutos tecnológicos militares eram ruins mas enfim e bom então a gente já viu a questão da guerra como que inspirou o fazer tecnológico o desenvolvimento etc mas e o imaginário social como que as pessoas viam nesse período final do século XIX século XX as ciências a matemática como que é a tecnologia como que as pessoas vinham e vinham eu separei aqui umas coisas para poder mostrar para vocês por exemplo o pessoal que gosta de ficção científica com certeza conhece o Júlio Verne então assim o Júlio Verne ele escreveu uma obra muito importante no final do século XIX que foi o 20 mil legos submarinos é um livro famoso dele é um livro do final do século XIX aquela revolução industrial e aí você tendo um super submarino para chegar no fundo do mar vendo criaturas que jamais seriam vistas se não tivesse aquele super aparato tecnológico e aí no meio da década de 50 a Disney filma o filme ela faz uma versão do livro para o cinema o 20 mil legos submarinos do cinema e aí tem também a máquina do tempo o livro aquela história famosa do H.G. Wells mesma coisa final do século XIX vira filme na década de 60 essa coisa da fantasia do fantástico então o pessoal que tem a minha idade o pessoal da plateia só tem garotada aí ninguém vai reconhecer isso daí mas esses eram seriados da minha época a Dini é um gênio perdidos no espaço o túnel do tempo eram séries de TV que misturavam essa coisa da época da corrida espacial a fantasia então tinha muita coisa de astronauta de robô de túnel do tempo que era uma uma coisa meio que da teoria da relatividade que você consegue passear pelo tempo etc então assim são visões da ciência que eram que entraram pro pop da cultura do cinema da televisão da época tá é por exemplo quem gosta de jornada nas estrelas por exemplo não sei se a galera conhece jornada nas estrelas mas foi uma série de ficção científica muito bacana e aí nessa série da jornada nas estrelas tinha dois tinha dois caras tinha dois dois sujeitos aí dois personagens da série que é esse cara com a orelha pontuda aqui do lado esse cara daqui é o é o Spock né ele era um cara que era um lógico ele pensava só na lógica ele não tinha emoção ele era frio esse era o chavão dele a lógica é ser racional usar lógica pra tudo e o outro esse outro que tá aqui do lado é o é o médico é o McCoy o nome dele é McCoy aí o McCoy era o oposto era a emoção era não não usa razão você é frio você tem que usar o calor humano tem que usar a emoção e aí a série em vários episódios da série havia uma uma eu não vou dizer uma briga mas assim uma certa disputa entre os dois e isso mostra bem é como que a a assim a cultura em meados da década de 50 60 ela vê o conhecimento matemático o conhecimento matemático ele é essencialmente mental cognitivo lógico racional não tem emoção a emoção é coisa de é coisa de humanas a emoção é ah é o pedagogo a emoção é o psicólogo o cientista é frio usa óculos é é estranho é cabelo esquisito então são preconceitos que acabam se impregnando nessa época e uma dicotomia que separa o exato e o humano queridos toda ciência humana toda ciência humana foi feita por quem foi construída por quem então não há não é uma coisa é admissível a gente opor humanidade e exatidão o que a gente tem que fazer porque humano não tem como escapar a matemática é uma ciência humana o que a gente tem que entender é qual é o sentido de exato qual o sentido de exato que a gente está querendo é é imprimir a matemática então boa parte da exatidão entendida ou vista ou percebida dentro da matemática ela é consequência do que a gente permite ou a gente reconhece como matemática então se a gente não reconhecer que o afeto faz parte da matemática o que vai sobrar é um corpo de conhecimento onde o afeto não é reconhecido isso é uma coisa meio óbvia mas é pra gente pensar tá certo? 2001 o modicéia no espaço o vilão desse filme é o computador então isso aí mostra na década de 60 uma sociedade que tinha medo de ser substituído pela tecnologia né e foi em boa parte em vários sentidos em outros não e na filosofia da matemática aí vem o que o professor Regildo falou do platonismo olha aí Regildo o platonismo é essa visão da matemática como um corpo de conhecimento que mora no mundo da verdade um mundo anterior à humanidade é como se sei lá o teorema de Pitágoras ninguém inventou o teorema de Pitágoras ele já era verdadeiro até mesmo antes da gente saber o que era um triângulo a gente é que não sabia ainda todos os objetos matemáticos eles são como sempre foram e como sempre serão é como se tudo em matemática fosse verdade caísse do céu sem se contradizer são verdades perfeitas e aí o mundo o mundo que a gente vive ele acaba sendo um domínio de aplicação do conhecimento matemático o mundo vem depois da matemática então a matemática ela é aplicada no mundo ela não nasce no mundo se o mundo viesse antes e a matemática nascesse do mundo a matemática seria depois a posteriori mas essa é a filosofia até hoje infelizmente a mais popular em torno do conhecimento matemático a gente acredita nessa matemática perfeita essa matemática platônica é uma mentira quer dizer o platonismo nem epistemologia tem é um vexame é como você querer falar que a matemática é um alvo de fé eu quero acreditar nisso daí isso daí é uma coisa que é absurda e do outro lado vem o formalismo que aí começa na virada para o século XX que é não a matemática é um jogo que começa no axioma você vai usando os axiomas e você prova os teoremas isso é matemática não tem figura não tem desenho não tem intuição não tem nada é uma articulação de axiomas meramente lógico dedutivo isso é matemática essa é a matemática verdadeira essa é a matemática pura isso é uma coisa que eu acho outra mentira no meu dia a dia eu não faço matemática assim nenhum de vocês faz matemática assim então isso essa percepção da matemática como esse jogo ela não se confirma pela realidade pelo que acontece ela é negada diariamente todo mundo faz matemática o dia inteiro pra caramba e nunca desse jeito só alguns então como que por exemplo o platonismo que é a ciência mais popular ela acaba se consolidando entre as escolas e o público mais leigo por exemplo vocês conhecem esse desenho do pato donald no país da matemática esse foi um desenho muito que foi feito acho que no final da década de 50 ou início da década de 60 que foi muito popular na época até hoje é usado pra poder popularizar a matemática mas que mostra uma matemática platônica uma matemática que está em todo lugar sabe então mostra o homem na arte no espaço e tem no templo grego as proporções o número de ouro então assim e isso é uma é como se o conhecimento matemático ele é absoluto e não apenas absoluto ele é universal então começa um discurso de que a matemática essa matemática europeia que foi feita grosso modo começa na África no Oriente Médio na Europa Mediterrânea e vai sendo curtida na Europa e na África e aí nas invasões coloniais vem de navio pra todo lugar e aí a gente vai chamar isso de universal né então por exemplo muita gente fala que a matemática é universal e fala não a matemática tem nada a ver com o homem tem nada a ver com a humanidade ó aí mostra o girassol aí mostra a colmeia da abelha por exemplo todo mundo que está me vendo agora vocês já viram isso isso que eu estou mostrando aqui na tela vocês já viram um milhão de vezes ah o girassol a disposição e aí a colmeia são hexágonos perfeitos viu a matemática uma lei do universo sabe então assim essa é a leitura quer dizer a gente meio que se refugia a gente se refugia na natureza pra tirar fora a humanidade de cena tá lá na abelha tá lá na planta mas e aqui na minha testa na minha mão no meu suor a matemática tá na nossa vida na nossa vida entre nós no meio de nós não é só na janela do lado de lá não é aqui o fazer matemática ele é humano né então assim eu acho um cínico eu acho realmente um ato de cinismo profundo e condenável nojento e repugnante a gente falar que a matemática ela é essa matemática escolar que a gente aprende ou a matemática que a gente aprende é nos cursos de matemática nas universidades que é que é a matemática europeia a verdade é essa eu acho um vexame a gente dizer que é ela é universal principalmente quando a gente olha durante a colonização a quantidade foram quase 12 milhões e meio de africanos raptados presos violentados e trazidos a força para o continente que a gente chama hoje de América do Sul para América Central olhem esses pontinhos que estão na tela são registros que foram feitos de embarcações todos os registros do período de 1548 a 1860 como eu posso ousar como eu ouso como alguém pode ousar em dizer que a matemática é universal quando o que a gente fez foi silenciar foi matar foi assaltar foi violentar a memória de um povo quanta matemática maravilhosa estava na África e que veio de navio que morreu dos 12 milhões e meio queridos de africanos raptados talvez uns 9 milhões morreram só na viagem não é possível que a gente confunda a você invisibilizar ou você silenciar não é possível que que a gente veja esse crime que está na tela o crime que está na tela e a gente fale que isso daí é uma a matemática é universal é a é a é a mesma está em todo lugar está em todo lugar porque fizeram isso que está na tela com outros que tinham outras perspectivas de conhecimento fizeram isso com povos originários assassinaram índios comunidades milhares de grupos originários na América do Sul na América Central na América do Norte foram mortos foram oprimidos por um por uma ideia de educação e de currículo misturada com religião foram massacrados a memória do povo foi foi destruída o corpo dessas pessoas foi destruído o corpo e aí o que sobra eu chamo de universal sendo que o que sobra sobrou porque foi o que venceu então a matemática universal é a matemática da menina que está em cima sentada em cima dessa moça não é possível não é possível não é possível Platão escambal Platão é o escambal a gente precisa eu percebam eu não estou agora dizendo que a matemática é ruim que a matemática é ódio o que eu quero dizer para vocês é que boa parte da matemática construída pelo ser humano se deu em meio de disputas de ódio de guerra e o que a gente chama de universal e absoluto é porque silenciou-se todo o resto oprimiu-se todo o resto então então essa história de que a matemática está em todo lugar que eu entendo que muitas vezes é dito na melhor das intenções eu sei que é dito na melhor das intenções é assim para anunciar o acesso democrático a matemática escolar e etc essa fala grosso modo ela é uma herança da arrogância colonial ela é uma arrogância colonial que foi cultivada depois que ela aniquilou tudo isso não pode ser esquecido esses crimes não podem ser esquecidos então a gente precisa falar sobre esses crimes não para criticar a matemática mas para entender que para eu matar alguém eu preciso saber matemática para mandar a bomba lá naquele lugar lá naquele cantinho lá do outro lado e matar e destruir um hospital para destruir um hospital que está lá longe eu preciso calcular muito bem aonde o míssil vai então o que eu quero falar para vocês é que se eu penso a matemática como uma ciência humana cujo fim é o bem da humanidade a matemática é um meio é uma via e a gente tem que discutir uma ética de humanidade para combater esse pragmatismo vergonhoso de uma ciência covarde cientistas covardes que aceitaram fazer isso para ter financiamento a gente precisa ter uma ética para saber dizer não não é possível não é não é possível que a gente ache que na escola agora cada estudante é um empreendedor de si mesmo uma escola para líderes pô a gente precisa construir uma educação para a colaboração para a cidadania que tem que ter um traço de conhecimento de bem estar coletivo de empatia empreendedor de si mesmo é uma educação para a competição individualista e é isso que gera esse horror pensem nisso eu não sou professor de matemática nem vocês vocês serão professores pela matemática a matemática vai ser a via o caminho a possibilidade da gente construir uma utopia de paz então eu vou eu não vou ficar fazendo aqueles problemas idiotas imbecis aonde um jogador de futebol joga uma bola com um formato parabólico e aí a bola segue uma trajetória parabólica e eu pergunto qual é a altura máxima atingida pela bola esses problemas idiotas falsos ridículos eu tenho que falar que essa parábola aí é a parábola do míssil e que isso é ruim e que a gente tem que saber diferenciar uma coisa da outra entende não é possível que a gente entenda que matemática é neutra entende isso aqui eu já falei eu vou então a gente está construindo uma perspectiva hoje em dia ainda hoje de que a matemática é neutra e que ela é objetiva por não depender da humanidade ou por ser platônica no sentido de a humanidade não importa porque vem depois então é uma matemática inumana extra humana então é objetiva porque não depende de ninguém ou então pelo jogo formal se você jogar o jogo pelas regras não depende de ninguém ou seja é como se a gente estivesse vendo a objetividade pela extração da humanidade a ética e filosofia aí você fica com o filósofo matemáticos fazem matemática e a matemática é agnóstica outro dia eu vi um cara falando isso numa entrevista eu fiquei deprimido com uma estupidez desse tamanho a matemática não é uma ciência humana é exata e por isso é neutra peraí peraí eu acho que deveria ser um consenso que isso não é neutro então eu quero que vocês olhem bem pra isso daí isso não é neutro isso não é neutro essa bomba foi a bomba atômica de Nagasaki essas são duas crianças doentes sabe o meio ambiente destruído isso aqui é a Líbia esse furacão tragédia aqui aqui no Rio Grande do Sul aqui à direita os nossos colegas lá no Rio Grande do Sul o que está acontecendo no mundo inteiro as tragédias climáticas a gente está destruindo tudo isso não é neutro isso não é neutro fome desigualdade social não são neutras e aí você chega para o matemático e fala assim poxa mas qual é a responsabilidade social da ciência e da matemática e tem matemático que responde assim ah lidar com isso é tarefa dos cientistas sociais matemáticos fazem matemática não é possível que a gente continue a pensar assim então grosso modo o grande resumo de tudo que eu falei até aqui nos últimos 150 anos a importância da matemática foi justificada por uma sociedade cujo desenvolvimento científico e tecnológico foi considerado urgente e fundamental mas que subjugou as relações humanas o meio ambiente e os seres vivos essa objetividade do conhecimento matemático se dá pelo esvaziamento da humanidade e a gente agora está querendo divulgar até quase que de uma maneira colonizadora espalhar uma ideia de que a matemática é neutra a escola sem partido escola sem partido escambau escola sem partido eu não estou falando de partido político educação tem política eu não estou falando de política partidária eu estou falando de política de humanidade política de conhecimento então assim a gente tem que entender isso quer dizer e aí se você vê uma matemática neutra quando a gente pensa em educação matemática em ser professor que vai ensinar matemática eu acabo vendo uma educação matemática que é algo como livre de valor e toda discussão fica entre como é que eu ensino frações eu tenho que saber fração e eu tenho que saber o joguinho eu tenho que saber o recurso didático e toda discussão da formação do professor fica encapsulada entre o conteúdo específico e a metodologia e a didática isso é ridículo ética cidadania intuição emoção relações sociais cultura isso não isso é externo isso aí tem que ser isso é coisa dos outros e aí muitas críticas foram feitas a essa visão de matemática sobretudo na década de 70 então vários matemáticos foram críticos fundamentais aí estou colocando alguns aqui na tela eu quero destacar a filosofia humanista da matemática ou o socioconstrutivismo filosófico que foram colocados pelo querido meu querido amigo o Biratano D'Ambrosio pelo Paul Ernest pelo Heuben Hirsch por mim em algum momento pelo Alvin White são pessoas que se se colocaram e estão se colocando nessa perspectiva a etnum matemática D'Ambrosio Paulo Osguerdes Eduardo Sebastião Ferreira Gelsa Nisnik então esses são teóricos importantes da etnum matemática e que trouxeram outros outras visões de uma matemática cultural eu vi aí na programação que vai ter um grupo falando de Mancala falando de lá do jogo africano Mancala falando sobre o que eu estou falando aqui é de decolonialidade apesar de eu não ter usado a palavra em nenhum momento mas o que eu estou fazendo aqui é um grande é uma grande revisão sócio-histórica da necessidade de nós pensarmos em perspectivas decoloniais tá a educação matemática crítica do Olli do Olli Scovis Mose tá e aí acabando a minha fala estou chegando no fim que eu quero dizer que não é possível que a gente entenda uma base cultural de conhecimento seja ela europeia como sendo ainda que seja hegemônica porque é hegemônica eu não estou a matemática europeia ela não é ruim ela não é má ela não tem que ser desaprendida ela é um corpo de conhecimento humano só que é um corpo de conhecimento construído como tudo é construído em meio a processos complexos de vida políticos de relações de poder e a gente tem que saber disso então a gente não pode ser ingênuo achando que a matemática é uma coisa que cai do céu entendeu é um ato de fé são construções complexas assim e a gente não pode entender que ainda que uma base de conhecimento seja hegemônica que é o caso da matemática escolar e acadêmica atual isso não quer dizer que ela é uma verdade absoluta e universal a gente tem que separar essas coisas quer dizer a objetividade isso aí para a filosofia humanista e para a etnomatemática também a objetividade do conhecimento matemático ela é realizada em meio à humanidade a objetividade ela é social essencialmente social tem a ver com as circunstâncias sobrevivência e transcendência são pulsões fundamentais sabe que nos moveu adiante de querer sobreviver de querer transcender mas que deu lugar a outras pulsões fundamentais mas que são horrorosas como cobiça poder opressão então conhecimento matemático é poder e a gente não pode deixar de pensar numa ética que guarde esse poder em prol da humanidade queridos o nosso destino é o outro tudo tem que ser visto e pensado para o outro não para mim para o outro e quando eu falo isso eu sei que vocês podem pensar assim puxa pô Matias mas nesse mundo eu só vou pensar no outro e eu e eu aí eu falo para você você é o outro do outro entendeu você que está me vendo eu sou o teu outro para você eu sou o outro então se todo mundo pensar no outro a gente pensa na gente também essa história do empreendedor de si mesmo muito me incomoda isso é uma mentira é uma mentira que tenta deslocar o foco do investimento na educação pública para a questão do mérito essa mentira esse esse atributo mentiroso que tenta culpar o excluído pela própria exclusão é uma vergonha é uma vergonha né matemáticas elas brotam da vida elas nascem da vida elas nascem do mundo dos nossos desejos é um corpo de conhecimento construído a partir das experiências sabe são conhecimentos produzidos por diferentes formas de vida e que podem constituir volto a dizer vias caminhos para o nosso bem estar para uma ética de responsabilidade com o planeta pensar não apenas em nós mas também nas espécies que coabitam esse planeta conosco nós somos nós não somos donos nós somos hóspedes aqui nós precisamos cuidar do nosso planeta e o conhecimento matemático ele pode ser uma via para a gente alcançar isso pode ser uma via para a gente combater a fome para a gente combater a desigualdade social a gente não a gente precisa abraçar as diferenças as diferenças não podem ser atributos que nos afastam elas tem que nos aproximar as diferenças são vínculos é o que faz a gente querer abraçar o outro uma aproximação em meio ao respeito sabe a gente age sobre o mundo na vida da gente a gente faz coisas para a vida a gente age no mundo e a gente consegue mudar o mundo a gente consegue mudar a realidade e aí uma vez que a realidade muda ela muda a gente de novo quer dizer eu mudo a realidade a realidade muda e ela volta a me modificar eu me modifico e mudo a realidade de novo e eu fico girando ou seja a vida a realidade e cada um de nós estamos em um círculo mas que a gente precisa de uma ética para garantir que seja um círculo virtuoso e não um círculo vicioso a gente precisa a gente não pode ceder ao ódio como queridos vocês viram uma Europa no final do século 19 próspera com sonhos rica o século 20 mostrou que a gente pode falhar e a gente pode se destruir se o século 19 foi o século do sonho do capitalismo liberal o século 20 está sendo assim a indicação de que a gente pode se destruir a gente precisa de uma não basta entender esse círculo a gente precisa de uma ética que oriente sentidos de evolução porque se eu uso se eu deixo que a realidade do ódio me mude e eu fique odioso e eu coloco mais ódio no mundo e o mundo fica mais odioso e aí eu me modifico de novo fico mais odioso e isso fica rodando é o nosso fim a gente precisa gerar amor amor a gente precisa combater a desigualdade social combater o racismo homofobia a misoginia o desrespeito às diferenças com o mesmo vigor que nós matemáticos combatemos o conteúdo a lógica o rigor matemático você tem que ser rigoroso você tem que ser rigoroso tudo bem a gente pode discutir isso é importante ser rigoroso às vezes mas também é importante combater a desigualdade social tão importante quanto o rigor sabe e a gente precisa ver isso não como uma coisa distante quando o Rafael começou a falar pô eu sou de administração um pouco assim né Rafa meio tava meio sem jeito eu não gosto muito de matemática mas eu faço umas contas também né a gente precisa abraçar Rafa bem-vindo amigão todo mundo faz matemática nessa vida e a questão é a gente vai dedicar a nós nós iremos nos dedicar a essa via como um caminho pra construir um mundo melhor essa é a grande questão não importa o nome do nosso trabalho não importa o nome da minha da minha profissão a questão é eu irei me engajar para o outro com o outro sabe menos ciência do controle da norma desenvolvimento vamos olhar mais para as experiências de vida para o que é real um pouquinho mais para as questões das formas de vida a prática das formas de vida né ver o conhecimento matemático como meio uma ética ecoplanetária e queridos resistência resistir em forma de respeito solidariedade e colaboração a gente vai resistir ao ódio com respeito solidariedade e colaboração amor sem dúvida mas sem romance um amor atento um amor focado um amor ligado mas sem sem o não um amor atento a gente precisa disso nesse momento um amor sem romance maravilha queridos eu acabei a minha apresentação eu queria convidar vocês que estão me assistindo a conhecerem o canal da matemática humanista é um canal onde eu produzo vídeos de todos os tipos e tem entrevistas e bate-papos e palestras e eventos e um monte de coisa legal queria convidar vocês para conhecerem e eu fiz uma playlist que está nesse QR Code então se você está assistindo agora a palestra se você pegar o seu celular e escanear esse QR Code você vai chegar numa playlist com esses quatro vídeos que estão aí na tela é obrigado Ana obrigado querida então esses quatro vídeos que estão aí na tela são vídeos que resumem as minhas críticas ao platonismo as minhas críticas a essa oposição entre exato e humano as experiências matemáticas essa coisa do outro então eu queria convidar vocês são quatro vídeos curtinhos cada um tem seis sete minutos para vocês assistirem se inscreverem no canal espero que vocês gostem do canal vai ser um prazer recebê-los por lá muito obrigado esse é o meu e-mail eu fico à disposição eu vi que tem algumas perguntas aqui que eu fico à disposição para responder eu estou totalmente ciente queridos que essa minha fala é uma fala dura é uma fala talvez vocês estivessem esperando uma fala mais como é que eu vou dizer mais mil aspas aí mais matemática mais e aí eu falei tanto de história falei tanto mas eu acho realmente que as contribuições do passado para a gente compreender o futuro talvez seja isso talvez seja um convite a gente compreender o passado para contribuir com o futuro a gente precisa contribuir com a possibilidade de um futuro de amor de um futuro de união e é isso muito obrigado esse é meu e-mail se vocês quiserem me escrever para elogiar para reclamar para discordar para qualquer coisa escrevam aí muito obrigado querido William obrigado pelo carinho aqui Sia Carvalho um beijo para ela que tão gentilmente me convidou para poder participar aqui e a cada um de vocês que estão aí no IFPB no campus de Cajazeiras é um prazer imenso estar com vocês aqui é que seja uma semana maravilhosa um encontro lindo com trabalhos maravilhosos toda felicidade do mundo e é isso eu fico à disposição para responder perguntas caso elas existam e é isso muito obrigado agradecemos ao palestrante da noite o professor doutor Carlos Eduardo Matias Moto pelas considerações convidamos agora a professora Nayara para conduzir o momento de perguntas e interações com o nosso palestrante obrigada professor Carlos Matias que palestra maravilhosa que viagem que a gente fez pela história pela história da matemática pessoal irem conduzir agora os questionamentos as colocações que vocês desejarem a gente vai abrir um tempinho aqui para três perguntas a plateia sinta-se à vontade pode levantar a mão e a gente leva o microfone até vocês para os devidos questionamentos boa noite boa noite pessoal a professor Carlos tem uma pergunta aqui do Igor que eu vou transmitir para o senhor a partir de agora tomando a matemática como ciência humana fruto das necessidades da sociedade nas diferentes épocas como ela influencia o pensamento cognitivo na perspectiva de compreender a era tecnológica perto do Igor Souza que está assistindo a nossa transmissão maravilha então obrigado pela pergunta você pode deixar na tela William por favor para mim deixar na tela a pergunta só para eu dar mais uma olhadinha ah sim obrigado então essa é uma pergunta muito importante porque quando a gente fala assim considerar a matemática uma ciência humana o que isso significa na prática significa porque a gente dentro da universidade às vezes a gente fala ah humanas fica lá naquele lado de lá os prédios das ciências humanas é lá pedagogia ciências sociais é tudo lá exatas é aqui engenharia é aqui quer dizer qual é a diferença na prática de considerarmos a matemática uma ciência exata numa perspectiva ou numa ciência humana o meu entendimento passa muito pela minha fala de hoje eu entendo quando eu falo que a matemática ela é uma ciência humana o que eu estou querendo trazer é que ela ela é construída a partir das nossas necessidades das nossas questões dos nossos problemas agora em algum momento pode acontecer como aconteceu com o conhecimento matemático digamos assim europeu vamos botar assim é que às vezes um corpo de conhecimento se volta para si mesmo então por exemplo se a gente olhar a álgebra por exemplo é a partir do século 16 até antes alguns alguns aninhos antes a gente começa a ver que ela passa a ser um objeto próprio de estudo dos matemáticos quer dizer nem sempre essa ideia da matemática ligada ao cotidiano imediato se confirmou por vezes ela nasce de problemas no cotidiano de problemas na vida que se compõem que se dinamizam uns com os outros mas em algum momento pode ocorrer dos seus dos próprios objetos matemáticos se tornarem alvo de estudo você começa a entrar numa numa dimensão teórica que começa a disputar espaços com outras teorias então sim o conhecimento matemático assim construído inclui os aspectos cognitivos mas como inclui também por exemplo quem é um um cientista social ele também usa o aspecto cognitivo a gente entende o cognitivo como se fosse um sinônimo do lógico dedutivo matemático e ler uma poesia conversar com pessoas tocar um instrumento exige muito do cognitivo nós somos seres complexos razão e emoção elas são indissociáveis não há como você ser meramente racional ou cognitivo por exemplo o que mantém um matemático conectado a um problema na sua vida como que um matemático estuda uma coisa durante um ano dois três quatro anos com tanto afim com uma coisa é o desejo então assim essa permanência do matemático no ato mental considerado mais árido mais puro matemático ele se dá pela emoção também então eu não vejo essa considerar a matemática como uma uma ciência humana algo que deva ser tratado de uma maneira distinta ou alguma explicação distinta sobre o que acontece com o aspecto cognitivo mental que a gente pode considerar ou na questão do desenvolvimento tecnológico como a gente viu aqui boa parte da matemática foi desenvolvida mediante práticas socioeconômicas deprimentes e terríveis e por vezes a defesa dessa neutralidade é um ato político para manter os pesquisadores e pesquisadoras conectados ao problema é muito difícil você chegar para o matemático olha a gente está querendo construir uma bomba atômica para matar 200 mil pessoas mas vai ser importante para você não a gente fala assim olha esse seu trabalho é muito fundamental o que a gente vai fazer com ele é problema nosso mas você está aqui todo o seu financiamento e aí o cientista fecha os olhos não sabe eu não vou questionar a ética do que vão fazer com o meu trabalho não me pertence então esse é o ponto que a gente tem que discutir assim a gente vive relações humanas então o cognitivo e o afetivo eles não estão separados eles não se opõem eles estão totalmente abraçados né então é é por aí que eu vejo Obrigada professor Carlos agora passo a palavra aqui para a professora Kinsha para fazer a sua boa noite todo mundo boa noite professor boa noite para encontrar novamente fico muito feliz de vê-lo é professor a gente percebe que a matemática humanista ela permeia todas as outras linhas mais modernas vamos dizer assim como a matemática crítica a matemática essa toda essa essa a matemática apesar de ser de uma escola mais antiga mas também permeia a matemática humanista né ela é como se ela abraçasse todas essas outras essas outras pendentes né uma coisa que eu pergunto como é que a matemática humanista vê a questão de gênero isso seria a minha primeira pergunta e aí eu vou aproveitar fazer outra segunda porque é que a matemática humanista diante dessa toda sua história que o senhor apresentou aqui o que foi vamos dizer assim o momento que virou a chave em que a matemática humanista na década de 90 começa a tomar corpo e a criar um nome e aí sair muito obrigada Kícia que maravilha de perguntas ótimas vamos então eu vou tentar tentar aqui me organizar para respondê-las aqui é a primeira a questão de gênero então deixa eu falar para você como que a filosofia humanista da matemática ela ela basicamente eu não vou dizer que ela se coloca sobre isso mas ela como que ela em princípio nos permite abordar esse tema por exemplo foi feita uma pesquisa há uns anos atrás aqui na na comunidade fica no Rio de Janeiro uma comunidade muito pobre muito grande chamada Nova Holanda ela fica no complexo da Maré é uma das maiores comunidades assim que a gente tem no Rio de Janeiro sabe é um complexo é enorme muito pobre e foi feita uma pesquisa na Nova Holanda que fica dentro desse complexo é aonde é foram colocadas fotos de pessoas diferentes e de diferentes tipos gênero sexo cor características assim mais com traços mais europeus com traços nórdicos com traços várias fotos e chamaram jovens assim que moravam nesse nesse complexo jovens e crianças e falaram assim olha entre essas fotos todas aqui em apenas uma delas é há um cientista ou uma cientista só tem uma uma dessas fotos é de um cientista ou uma cientista e eu queria que vocês chutassem assim vocês dissessem qual você acha que é o cientista aqui e a enorme quantidade de respostas foi para um homem branco traços nórdicos e mais idoso esse era o cientista então eu fico eu fiquei muito comovido com isso porque eu falei assim como que as crianças elas não se veem uma por exemplo uma uma menina negra ela ela se vê se ela gostar de ciência ela será que ela ela consegue se ver como uma possível cientista será que um transgênero se vê como um possível cientista será que faz parte da ciência discutir sobre gênero será que isso é um assunto isso é um assunto o que isso tem a ver com matemática é quais são os dimensionamentos do fazer matemático que efetivamente são afetados ou pela misoginia ou pela ou pelo preconceito pela lgbtq amasfobia ou coisas do gênero como que como que essas essas como que a liberdade do ser pode implicar ou ou impedir ou intimidar a liberdade do fazer quer dizer quem é livre quem se vê como livre então a filosofia humanista da matemática quando percebe a natureza cultural mais profunda e aí eu chamo a etnomatemática eu chamo essas dimensões volta a falar o Biratã sempre falava pra mim assim respeito solidariedade e cooperação eu acho que é a questão do gênero envolve uma dimensão do respeito muito importante que precisa ser abraçada e discutida para que esses essas esses pessoas possam sentir podem sentir-se livres para viverem a matemática com a sua imagem livres ou sem sofrer nenhum tipo de classificação ou opressão onde vai trabalhar ou na escola onde vai quer dizer é é muito complicado dentro é em uma escola onde é uma 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 professora transgênero pode é vai dar aula para para as crianças e muitos pais não vão aceitar isso porque não vão aceitar isso então isso daí é uma coisa que é que é muito eu acho que a matemática humanista ela quando traz o foco para a pessoa para a dimensão cultural e o foco no respeito ao outro o tempo todo abraça como você disse todas essas essas linhas da da pós modernidade quando a gente olha educação matemática no campo quando você olha educação em comunidades indígenas quando você olha para grupos etnias para grupos não necessariamente de etnias mas praticantes que compartilham práticas grupos culturais como que eles se relacionam e que é natural da etnomatemática ou quando a gente faz uma análise mais profunda sobre a questão do etno em termos da educação matemática crítica eu acho que a filosofia humanista ela acaba sendo um background assim disso tudo ela é uma é a cor da parede aonde todas essas coisas são escritas sabe como se fosse a tinta a tinta da parede onde as coisas são escritas e aparecem pelo contraste assim é como eu vejo a matemática humanista e a sua pergunta sobre a questão de o que aconteceu na década de 90 que fez isso tudo explodir pois então começa em meados da década de 80 várias críticas é as perspectivas é da modernidade do colonialismo então é o momento em que as críticas pós-coloniais elas ganham muito força é a perspectiva pós-moderna então aí tem alguns teóricos importantes como o Lyotard como o Henri Giroux que trabalhou currículo em uma perspectiva pós-colonial então visões de rompimento pós-moderna rompimento com a modernidade essa modernidade eu falo da idade moderna essa coisa da ciência moderna normativa prescritiva determinista a matemática é neutra objetiva em termos da extração da humanidade e aí a crítica pós-moderna nasce nesse momento em todo movimento numa época que fala peraí mas e a fome e a solidão e o desespero e as pessoas que estão sofrendo não é possível que o fazer científico as ignore então assim a gente precisa de uma ciência que seja que esteja ligada quando eu digo uma ciência é um entender a ciência como um corpo de conhecimento que se preocupa com essas coisas e não apenas com desenvolvimento tecnológico porque não é o desenvolvimento tecnológico por ele por si que importa importa um desenvolvimento tecnológico que nos traga bem estar então a etnomatemática vem aí 84 os trabalhos do casal Aschia na década de 80 do Sebastiano era um grande movimento é um momento da história em que a modernidade começa a ser criticada fortemente e aí vem etnomatemática alguns poucos anos depois educação matemática crítica do Olhos Covismose e aí hoje vem a matemática humanista surge no final da década de 90 no meados da década de 90 assim ganha o nome ganha o nome você foi muito feliz Kícia quando você fala o que fez ganhar o nome então o que faz ganhar o nome é essa necessidade de chamar a atenção para o cultural mas não não apenas chamando atenção para o cultural mas entendendo que a cultura não pode ser tratada também de maneira colonizadora de maneira despersonalizante ah esse aqui é um índio não eu tenho índios diferentes eu tenho quilombolas diferentes eu tenho pessoas diferentes então a gente precisa de um olhar que olhe cada um olhe cada um e que entenda a dimensão cultural que a ele o permeia e adere e abraça que componha uma educação aonde o fim é autonomia é a liberdade é o outro o fim da educação é o outro não pode ser só matemática história e língua portuguesa e geografia não é isso a gente não vai na escola para aprender isso essa é uma divisão que a gente inventou na nossa cabeça para poder organizar as coisas mas a vida não é isso a vida não não tem matemática agora é história agora é geografia agora não tem a vida é a vida e essa complexidade é que é o grande desafio e é o que convida a gente a exercitar uma reflexão sobre as diferenças a complexidade ela exige a diferença então por exemplo eu podia chegar para vocês que estão agora me assistindo e falar assim olha vocês que estão aí nesse auditório lindo vocês são um público lindo é verdade vocês são mesmo um público lindo mas se eu falasse apenas isso eu poderia dar a entender que eu estou considerando cada um de vocês como um elemento de um conjunto pertence ao auditório então eu chamo de é um público é componente do público então todo mundo nesse sentido é é do público que me assiste não teria diferença nenhuma entre a Kícia e o William os dois são do público isso é uma isso é uma é falso a Kícia é a Kícia e o William é o William então a gente não pode ter um discurso apenas para todos no sentido de despersonalizar para entender o todo a gente precisa de um discurso para cada um e esse é o desafio como proporcionar uma educação onde a matemática é uma via para cada um esse é o ponto Kícia não sei se eu respondi a sua pergunta mas foi o melhor que eu consegui aqui pensar agora neste momento a gente agradece imensamente ao professor Carlos pelo momento pela sua participação no nosso evento agradecemos a participação de todos que estiveram que se fizeram presente neste momento de abertura do evento agradecemos também aos alunos neste cerimônia aqui do nosso evento Keliane e Júnior e aos nossos intérpretes de línguas e declaramos encerrada a nossa palestra de abertura e os nossos mais sinceros agradecimentos a todos agradecimentos Obrigado.